Salve a sua família, beleza? Flores do Lavoie, seu amigo fomega aqui do Rio de Janeiro. Olá pessoal, sou Mariane Alcântara, fotógrafa aqui do Rio de Janeiro também. Estamos aqui hoje na Academia Perfect Body, no Equipe dos Bandeirantes, Meme Academia. Vamos fazer o ensaio da atleta Welders, Letícia Silva, não é não, Mariane? Expectativa a mil, porque nós estamos hoje todos de fuge. Hoje é só de fuge, galera. É o que a gente tem trabalhado ultimamente, a gente está apaixonado. Uma anelita de XT30 nas fotos. Nesse momento ela está com uma 30mm da fuge. Eu estou com a minha XT3, beleza? A 23 1.4 da Viltrox. E eu vou fazer filmagem, ela vai fazer vídeo. Conjetor de 4K, F-Log, 60 na maioria. Pouco filtro, black mist, um barro outro da case. E o AK-2000C da Fiutec, beleza? Então vai ser vídeo, foto, vai acompanhando, vai vendo os esquemas de voz, né? É. Galera, vai ficar topo. Não esquece, ativa o seu e-mail. Compartilha com os amigos. Tá aquela moral, valeu? Vamos nos juntos. Tchau. Fica aí, Flávio. Espera aí. Fica aí. E aí. É, haha… Fica aí… E aí, agora… Como é ここ há? Como é isso? Olha lá, mais pra lá. Isso. Vai, mesma coisa. Fazer pé também, vai perto, tá? De pé, mas perto agora. Não corta a mão dela, não. Vai, tá valendo. Não corta a mão dela, não corta a mão dela. Vai, faz só um pouquinho, um cinco só, vai. Parou, rapidinho, descança. Espera. No trecho começa, tá? Um, dois, três, vai. Tá, pera aí. De novo. De novo. De novo. Foi. Show. Vamos lá. Mariane, pera meu guima aqui. Ao escolher o exercício. Ah, eu vou querer fazer a esteira também, tá? Se quiser fazer logo agora ou pro final, todo que sabe. Eu vou fazer daqui pra cá, pra dar a luz. Sobe aí. Vai. Primeiro eu vou fazer o pé só, tá? Vai. Pera aí. Pera aí. Continua, tá? Tá. Aí, se enzinha de boa. Só mais um minuto. Vai, fica aí, hein? Ó, eu pedi pra tu dar só uma corridinha, valeu? Pera aí No máximo que você aguentar, tá? Pera aí, pera aí Não, 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 pera, 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 pera Vai tudo cansar Vai ser agora, hein? Um, dois, três, valendo Show, para aqui rapidinho Marra pra cá Tá Tá lá Assim, corra pra lá Isso Pera, 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 pera Um, dois, três, valendo Show Aja, 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 aja Aja, 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 aja Aja, 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 aja Waxi, Producer Aja, aja Aja, aja, aja O que você voa? Continua Só mais uma agora Espera aí, gente Tá bom Guarda, junta aí, junta aí Você vai fazer pra eu fazer que você faça com a outra, entendeu? Isso Consegue juntar até aqui e até o final em cima? Só ele Isso Espera aí Um, dois, três, vai Vou fazer normal, como você quiser, como você sabe Vai, um, dois, três, vai Show Oi Espera Um, dois, três, vai Tá ótimo, foi Acabou Para, para, bota água aí Ó Bota água aí Só me olhando direto, vai, encara a câmera De lado, olha pra frente Foi 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 Show Continua, vou dar uma gelada aqui Só mais uma, nasıl, foi Foi O que é isso? 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 O que é isso?